Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox Quase que eu esqueci que a gente ia fazer, Gabi, aqui hoje Porque eu esqueci o nome do jogo Mas é Roblox e a gente tá aqui no... Eu acho que é uma creche aqui, Gabi Estamos em uma creche E a gente tem que fugir Nós somos crianças, então? Somos Eu vou fugir e vou deixar o Gabriel Nós somos bebês e precisamos sair, então? Ah, muito fácil Dá, 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 apertei um botão vermelho Ó, Mr. Hobbs Já abriu aqui O que é o nome dela, Xi? Betz Betz Oi, Betz Como você fez isso? Vamos embora, tá bom? Tchau Afaste, Gabi Escapei Ah, não, gente Do nada você apareceu ali O que você tá fazendo, Gabi? Você tá comprando mochila, jato? Não, não quero Você tá falando com a minha mãe, professora? Ei, eu sou o aluno preferido dela Você tirou a mais Eu sou um gênio O que é aquilo ali no canto? Xi, eu sou um telefone Você pode pegar ele? Você pode pegar Gente, eu perdi o telefone Ah, você não viu isso? Eu preciso voltar Eu não vi, Gabi Tem um telefone ali também Mas eu não vou arriscar a minha vida Por causa de um telefone Eu só quero sair daqui Presta atenção, né, Xi? Será que depois eu vou precisar desse telefone Pra alguma coisa? Gente, talvez eu precise do telefone Xi, a gente é bebê E estamos no encanamento? A gente não é tão bebê A gente tá numa creche, ué E agora eu apertei um botão aqui Que ficou verde E verde significa que eu vou subir nessa plataforma Certo, eu também vou fazer isso E depois eu vou subir nessa plataforma E... Ah, não! Gabi, eu caí Eu não fui pegar nenhum telefone Xi, é porque a plataforma... Cadê a plataforma, ó? Você tem que ficar ligada Porque a plataforma, ela aparece e some Não, aparece e some, não Eu só errei mesmo Ah, tá Entendeu? Gabi, não Gabi! Gabi, o quê? Você me empurrou e eu caí com delay Imagina, eu caí primeiro Tá vendo? Meu Deus Gente, que difícil A gente é criancinha dela, Xi Você, eu passei Gabi, eu já tô indo, tá? Eu também Olha ali a... Ai, ela tá vindo Ela tá correndo Gabi, tá correndo Xi Eu tenho que apertar um botão e dar o olé É o botão vermelho É o botão vermelho Dá o olé, dá o olé, dá o olé Apertei, sai! Sai! Sai, sai! Me pegou Bete, Bete não, Bete Bete, por favor, Bete Bete me pegou Ai, consegui, passei Sério, Xi? Xi, você tá muito boa no jogo Xi, me ajuda Gabi, eu não posso te ajudar Porque eu tô construindo o meu caminho Ah, ali É pra lá, é pra lá Soltar Construir o seu caminho? Ah, também vou construir o meu caminho Ai, derrubei-me Tudo bem, já deu pra eu sair Ai, pra eu pegar o telefone, Gabi Será que eu tô construindo um caminho bom? Gabi, eu só saí daí Pronto E agora o quê? Pegar Peguei o telefone, Gabi Conseguiu? Deixa eu tentar, deixa eu tentar Peguei também, Xi Será que eu tenho que virar esse negócio? Não, não tenho Não tenho, não tenho A gente tem que subir aqui Isso, sobe ali Depois aqui E aí eu pulo pra cá Nossa, você deu umas cabeçadas ali Opa! O que tá acontecendo? Por que a menina tá cheia de melancia na cabeça? Não sei Ai, não acredito que eu perdi o primeiro telefone Xi, você perdeu Eu tô com todos os telefones, por enquanto, capturados Eu vou subir nesse abecedário Tem telefone lá do outro lado A gente consegue ir pra lá? Ué, eu caí, gente Eu caí Xi, você sabe que você não vai conseguir escapar daqui Se você não pegar os telefones, né? Não é assim Claro que é Porque você vai escapar e vai falar com a sua mãe como? Onde você tá, Gabi? Eu tô aqui em cima, Xi Como você subiu aí? Ué, pela escada Ah, não Que escada? Nossa, velho Gabi, por favor, me espera Apertei o botão Você tá me abandonando Sobe nesse negócio vermelho Aí anda por ele Eu sei Anda, 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 anda Aí vai por esse lado aí Pula ali no outro armário Aí pula em cima disso Aí eu bati minha cabeça Ah, mas você também, você faz Olha, olha Cada coisa tonta que faz Gente, eu tô batendo muito a mão aqui E tá me machucando Ah, e pula aqui? Aê, isso, amor E agora? Aí, ó, tá vendo essa porta aqui? Você precisa abrir Eu já tô lá dentro Oi, Shirley Não dá pra eu passar? Você tem que entrar aqui, ó E apertar o botão Pula aqui, Gabi Pula, cuidado com esse negócio Esse negócio machuca, menina Você tem que ver Com muito cuidado É choque, né, Gabi? Isso aí dá um choque Aí, aí você aperta o botão E vai abrir aqui Pra você conseguir ver Ai, eu tenho que voltar? Gente, não basta o perigo da vinda Tem o perigo da volta Lembrando que somos bebês Pronto Pronto, Tia E agora? Agora me siga E não esquece do telefone Não vai embora, não O telefone? Tia, eu não tinha falado Que tinha um telefone aqui Nossa, assim não sou eu, hein Nossa, eu já perdi um Acho que eu só perdi um Ou dois, ou três Não sei Se não sou eu Você tava perdida Olha que bonito Parece uma... Uma geleia Nossa, Gabi Cuidado Gabi, cuidado Me deram aqui um negócio Ah! X, X É o zelador Hã? É o zelador Ai, ela sobe Sobe? Ela sobe Gabi, você tá aí ainda? X, é o zelador esse daqui É o zelador Bem, é o bem É o bem Bem mal Nossa, não deu tempo Se ele é do bem Por que ele chama bem? Ah! Não, ele é do mal Não, vamos chamar ele de mal Gente Vamos chamar ele de bem Nossa, eu cheguei a ver você despedaçada Ah! Calma, não desista Não desista Já desisti É só você andar de costas Faz igual eu, ó Tá vendo? Ai, gente Eu não consigo Consegui! Consegui! Conseguiu, então Não, tem que mirar nele, né, Xi? Você tá mirando onde, querida? É uma bebê muito tonta Você chega aqui, ó Já Pou, 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 pou Clicando nele E aí você anda assim, ó Ah! Não, não anda de costas, né? Na verdade Claro que anda de costas Vai, 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 vai De costas pra ele Ah, cuidado, cuidado, cuidado! Ah! Ah, consegui! Yes! Xi, eu consegui Você sempre fala isso Siga-me Tô seguindo Siga-me as tontas Aí é só abrir essa porta Parece que eu já estive aqui Será que a gente tá andando em círculo? Vou subir por aqui, Gabi Me siga Ó, vem por aqui Por esse negócio vermelho Ok Tô te seguindo, tô te seguindo, Xi E agora Ai, quase que eu caio Xi, você é a líder Você não pode fazer bobiça Aí você abre aqui E pula Abre aqui E pula Deu certo Agora você vai cair Uou! Cuidado Muito cuidado Porque ele está ali de novo Não, 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 não Que botão? Tá, apertei Calma, 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 calma Yeah, deu certo Vamos, vamos, vamos Consegui, Gabi Consegui também, Xi Ai, agora cuidado Cuidado por quê? Não vai cair Não pode cair? Não, porque tem que sair por ali, ó Você é uma ótima líder Será que a gente não tá voltando pro mesmo lugar? Claro que não, amor Você é a líder Se você estiver levando a gente de volta pro começo Não, jamais Gabi, será que é o lugar certo? Você era a bebê mais esperta daquele maternal Então eu tô confiando na sua liderança Certo Tudo bem que você era a única bebê que tinha lá, fora eu Mas como você disse, é a mais esperta Você caiu? Cai Tudo bem Acontece com o copo ali Ai, como que eu faço, Gabi? Xi, daqui a gente tem que pegar o impulso pra vir pra cá Eu sei, mas e depois? Ai, caí Fui Foi? Como você fez? Você pulou? Ui, caí Pula e pula Beleza, deu certo, Xi Pula, põe pra frente e pula Pula Aê E mais Aê Aí Aí você respira Conseguiu? Agora é só fazer o que você sempre faz Me segue Tá Eu sou o novo líder Nossa Ai Eu não quero ser líder de uma paspalhuda Paspalhuda Ah, é, também não ia querer Ai, não me enchei, eu preciso fazer o meu grito de guerra Calma, Gabi O G Tá me atrapalhando Eu não gosto quando tem gente perto de mim Agora sim Vamos lá, eu sou o líder Vai Nós vamos escapar Nós vamos escapar Daqui vamos fugir Daqui vamos fugir Vamos ligar para a mãe Vamos ligar para a mãe Para a gente fugir Para a gente fugir Fugir daqui Nossa, que sem graça, gente Já enjoei Fugir Eu tô na frente Eu não sou Não tô mais Onde você tá, Gabi? Eu tô aqui Você tem que seguir o líder Ah, você ainda é o líder? Eu sou o líder Eu sou a líder Vem, me acompanhe Então você tem que fazer um grito de guerra Calma Olha, quase, hein Quase cair Olha que tá escrito ali, Xi Use tábuas de metal Para atravessar Eu vou com uma tábua só Soltar Ah Oh, não O que foi? Eu trouxe uma tábua dessa pra mim E a minha caiu lá embaixo Ai, meu Deus Como que você conseguiu derrubar uma tábua? É uma tábua gigante ainda, Xi Pera aí Vamos lá Xi, não vai dar certo aqui Vamos levar uma tábua aqui Ai, a minha caiu também, Xi Ah, fiz no lugar errado Eu aprendi com a minha líder É melhor levar duas Aprenda Não Não, aqui a gente montou no lugar errado É aqui, ó Ah, é? Ah, interrubei outra, gente Sério Soltar Oxi, mas se a gente é bebê Como a gente conseguiu carregar essas tábuas? Eu não posso falar bobeira com você agora Meu Deus Quanto eu caio Peguei a tábua Olha o trabalho que dá, pessoal Fui, fui Sai Xi, deve estar sendo um super desafio pra você, hein Eu já passei, Gabi Eu achei que já dava pra pular no último Não dá, Xi Ah O que aconteceu? Calma, gente Vocês estão empurrando É bonitinho Porque ela se desespera, né, pessoal? Uuuuuh Que isso? Uh Gabi, você foi na minha frente Beleza Cai Pulei Passei Passou Caramba, Xi Você geralmente vai depois de mim Passei Também Isso, galera Gente, não chega nunca mais também, né, Gabi? E ainda falta o telefone ainda Será que a gente perdeu algum pelo caminho? Peguei uma mamadeira Bem, eu também Afinal, a gente tava na creche, né, Xi? Tá na hora do nosso lanche Ai A mamadeira me fez mal A mamadeira deixa a gente ver lá Não Deixa sem Ah, sim É que demora Olha, chega a sair raio Pronto, Xi, fez efeito Fez? Eu não sei se é o leite que tá saindo de mim Tá estragado Pronto Ah Não Como assim? Ah, voltou Voltou tudo de novo Por que você caiu, Xi? Pá Pá São vários obstáculos, Xi Ah, são vários É que chegou ali Eu achei que já tinha acabado E eu quis pular normal Ah, o leite fez mal mesmo Quando você chegar, você vai ver Para, Gabi Calma, calma, calma Calma, calma Você não tá deixando eu ficar calma Tranquila Quer que eu faça uma massagem? Não Quer que eu tampo os seus olhos? Não Quer que eu não faça nada? Sim Achei que você ia falar não Calma, calma Aí Aí, garoto Nossa, fez mal Cadê, Gabi? Ali, tá escrito um exit Sério? Exit é saída, Xi É Saída Gabi Olha pro lado Como assim, olha pro lado Vixe, mano A professora virou um robô Pô, ela quer pisar na gente Xi, ela tá jogando os negócios na gente também Nossa, ela tá mesmo Ela tá tacando fogo Preciso chamar minha mãe Será que eu tô conseguindo fazer alguma coisa? Xi, ela solta uns poderzinhos, Xi Ah, mesmo esquema que eu já te ensinei, lembra? Sim, aí eu tô passando por baixo dela Ela me pisou, Gabi Ai, ela tá me acertando Gabi, ela me pisou Tá, beleza Só falta mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Consegui Só falta um pouquinho, Xi Você consegue Calma Calma, pula Desvia, desvia Pulo Beleza Aê Nossa Esse jeito é muito melhor, Gabi De ficar assim Mais longe Xi, tem um carro esperando a gente Vamos, vamos, vamos Minha mãe com certeza andaria nesse carro rosa Entramos no carro Entramos no carro Beleza Ah, a gente controla o carro também Controla? Não Escapamos? Espero que seja o carro da mãe Não seja o carro da Bete Estamos livres Aê É uma roda de salto Ou bloco de velocidade Sim Escapamos Parabéns, Gabi Você tá ficando cada vez melhor, hein, Xirilin É, eu estou tentando, Gabi Muito obrigada, família Gachi Por ter assistido até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau